Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Glauber ou os dois? Não, eu. Camponeses que gostam de Glauber Rocha, é esquisito. Parece roteiro de filme mal escrito por intelectual de terceira. Sabe que esse filme daí é um de grude do Glauber, né? Eu passei ele num acampamento no Cine Clube que eu fiz lá. É mesmo? É. Vocês passavam outras coisas além do Glauber? Aceline, Biscotti, Bodar, Spike Lee, Connolly e o público. Gostam? Não faz. Gostando não, camponeses. Vai ao cinema com a esperança de ver a cidade. Vou te dizer uma coisa. Eu tô te achando, cara, muito interessante. Interessante. Interessante é legal. Assim. Mas eu acho que não vai dar pra fazer entrevista. Não. Não, porque eu prometi levar um sem terra, fazer uma entrevista com um camponeso. Eu não posso chegar com a matéria de um cara que gosta de Antoniani. Ninguém vai entender nada. Ninguém? Quem ninguém? Sou um personagem que não existe, né? Mais ou menos isso. Você me ajuda a fazer um filme? Claro. Que filme? Sobre um personagem que não existe. Eu te explico. certo? Isso. stepping. É tão grande. E aí